e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana que foi feita aí pelo nosso parceiro diego ford fan no vídeo anterior a esse aqui eu já tinha compartilhado uma outra modificação e também compartilhar um vídeo indicação do blog dele onde ele faz muitas skins de vários personagens aí de filmes animes e desenhos e jogos para a gta sandras e agora vou compartilhar este modo que eu achei bem legal fazer uma demonstração zinha dele aqui rápida que é o molde do cj rasta fare não praticamente o cj maconheiro neta vai tá lá então eu vou compartilhar com vocês aqui agora né pra ele funciona no modo de no ar de normalmente tá livraria creio 4.1 superior e pra fazer a ativação vou até deixar os comandos aí na descrição aí né porque vai estar traduzido e colocou em inglês mas o comando para ativar você digite de 4f r a s t a tá diego ford fan rasta então vai estar aí na descrição e comando olha aí que bacana um skin aí do cj mesmo é o próprio cj com cabelo rastafari aqui bem bem legal né olha aí uma adaptação com o dia ford fan fez só pra zoar mesmo né roupa dos balas aqui da aliás famílias né que a família grove e o primeiro comando aqui tem um comando aqui o primeiro que é o comando básico aqui que é pra ele fumar j vocês apertem aí a tecla j dá uma segurada na tecla e o cj começa a fumar um baseado aí ó onde você estiver ele para só para dar um uma tragada tá se você tiver um dano livro dá um trago andando também bem legal em só se você quiser dar um trago mais profundo e segurar se aperte a tecla k vai dar um trago mais 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 forte aí então vamos segurar a tecla k aqui ó e vai acabar ficando tonto aí vai ficar na brisa olha aí e até fala uma frase aí ó em pouco segundo volta ao normal ele fica doidão tudo lento bem legal em tem um outro comando aqui com a letra l você segura a tecla l ele começa a dançar uma dança rápida bem legal é uma dança rápida né mas é bem legal para tirar uma onda aí né olha aí vamos segurar aqui de novo a letra l e a música de regra é legal a introdução em bem legal em agora tem uns esquema bacana aqui ó você pode dar também o baseado para as pessoas só que são os baseados especiais aqui ó vamos entregar aqui para essa mulher aqui ó com a tecla h é um baseado explosivo vamos entregar logo para esse vendedor aqui ó vamos fazer uma troca aqui ó então aperta a tecla h perto dele ó pronto já entregou eu vi ó sai de perto tá na mão dele ó explodiu você vê que o baseado tá na mão dele ó entrega para qualquer pessoa apertar aqui ó entregou deixa eu estar na mão dele ali não entregou esse aqui que tá parado aqui é de um clã mod eu não sei se entrega entrega lá ó ele até fuma ó aí sim ó que bacana hein e também tem o baseado que é o lança chamas eita deixa eu fazer um teste com esse grandão aqui que é esse skin aqui é do pacífico rins lá é um skin do diego for fun também que eu tava até testando aqui ó esse gigante aí tá tudo no blog dele apertar aqui o h aqui pra ver se ele pega pegou sai de perto olha lá já era vamos lá vamos dar o baseado que é com lança chamas então ó é com a tecla y vamos chegar perto desse cara que tá sentado aqui de boa vou entregar o baseado pra ele ó já tá na mão dele ó ele fumando olha aí que legal ó bem legal hein cadê o é você mesmo olha tá fumando eita amor ai carai deve ser que eu fiquei perto dele é isso aí galera quem quiser esse mod bacana aí testar no seu gta do cj com baseado só fazer o download direto no blog do diego for fun o link vai tá direto para o blog dele aí ó vocês fazem o download lá no gta insight ó dei até pro motorista ó o motorista fumando até dentro do veículo é possível hein olha só então vocês fazem o mod lá aliás vocês fazem o download lá no blog do diego for fun e adiciona na pasta mod loader tá bom beleza então galera já deu pra ver que que até dentro dos veículos dá pra dar essa esse cigarro aqui ó com bomba ou com lança chamas que aqui não tá vindo nenhum também mas é isso aí galera beleza então fui não me faça sair da minha cara aí o o e